A CIDADE NO BRASIL 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 Satisfério JÁVIL Ah tu tem quem tem? Eu vou mostrar um homem velho no deserto. Gente, tu me amaste o Gavin, só assim por acaso. Ah não, está aqui. Bem... Bem... Bem, Gavin, desculpe, mas... Não sei se eu quero... Se eu conheço que o Crucible foi curto, eu nunca teria trazido ele. Se você vir me ver em Caldeum, eu vou mostrar como o Crucible pode combinar frangências de júlia. Bem, você sabe, eu estou procurando um certo júlia por um longo, longo tempo. Eu não tenho medo, Rosh. Mas talvez se eu ir com você, eu vou encontrar como eu encontrei esse Crucible. Posso eu vir com você na sua jornada e fazer um júlia de júlia para você? Não sei se você não causar nenhum erro. Ou o caminho fora está um pouco mais longe. Eu estou morrendo. Você acha que vamos encontrar alguma comida boa lá embaixo? Você vai para frente. Eu vou voltar para a cidade. Eu preciso aprender o pedaço necessário para restaurar o Crucible. Eu te conheço quando você chegar nos arquivos. Oh, claro. Ok, então. Bem... Bem... Eu sou um prefeito de Rathmar. Eu serve um grande nome. Não tem necessidade de ser snide. Pelo menos, eu vou viajar esse mundo de novo. Então eu vou mostrar para você o que um Nephilim pode conseguir. Ok. Vamos lá ver, então. Os meus arquivos estão dentro deste deserto. Talvez até dentro das sandas que agora nos trocamos. Não. O Haradrim não poderia destruí-los. Eles só poderiam solucir a porta por trás. Algumas do meu sangue estão dentro da caverna. Ok, vamos embora. O Haradrim está aqui. O teu sangue está por aqui, não é? Eu acredito que, com esta pedaço de sangue, eu finalmente estaria capaz de deslocar o verdadeiro poder do homem. Em tempos antigos, o nosso tipo de poder possuído, não se juntou nesta idade. Com esta pedaço de sangue, eu vou poder elevar-me para a força dos meus antigos. Eu sou deslocado. Ok. O Rockworm pode muito bem ser o criatório do mundo com sua presença. Embora de qualquer coisa, além de suas grandes caixas, O Rockworm parece ser um gigante invertebrado. Eu gostaria de estudar mais. Mas suas tendências de burro fazem isso extraordinariamente difícil. Eu acho engraçado como estamos debaixo de uma caverna, mas mesmo assim existem insetos e mosquitos. Os meus piores inimigos. Mosquitos. Olha lá, o que é que isto nos dá? O que é que isto nos dá? O que é que isto nos dá? Experiência. Não. 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 Vamos ver se assim funciona. Ok. Um inimigo poderá caído. Um inimigo poderá caído. É verdade. É verdade. Agora... Depois, o que está perto daqui? Um inimigo é normal. Descobre. Uma coisa para aqui? Não? Um nowi só. Um Kielером está aqui. Aparentemente o nosso objectivo está para este lado? Ah... Vamos ter mais uma caverna. Hmm... Que bom. As sombras estão profundas. Você deve estar perto. Quanto mais você é um dos seus inimigos? Sim, nós sabemos. Obrigado. Obrigado por dizeres o óbvio. UUUUUUUUUU! Nível 37! Nível 37! NICE! Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. NICE! 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 Oh, olha para estes goodies todos. NICE! Nós realmente estamos a ficar fortes no jogo, meu. Acho que o nível máximo é 70, se não me engano. Depois, a partir daí, começas a ganhar o que eles chamam Paragon Levels. Ou seja, são níveis extra em que tu podes fazer upgrades em certos atributos. como, por exemplo, a velocidade do character. Ou a essência máxima do character. Dá jeito. Vamo lá. Vamo lá. Uau! 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 O que é isso? Não quero nada dessas explosões. Obrigado. Anda para que uma minhoca... essa minhoca tenha parece que foi feita de pedaços de coisas. Ballas Emeralds? mas vai cá isso. Por que tem esse cast? Oh! O que é isso? É isso de Cande. Isso não é possível. Uh, uh, estes são mais perigosos, estes são mais perigosos, vamos lá. Bem, o que mal é que agora temos amiguinhos para nos ajudar, não é? Quer dizer, mais amiguinhos para nos ajudar. Uh, o que é isto? O que é que era aqui? Mais uma minhoca? Ok. Isso não é possível. Este mundo não pode te abençoar mais. Um pedaço de sangue dos ultimosos. Não está no colo. Ok. Let's go. Olha para isto, olha tantos mosquitos, meu. Estamos no deserto, não havia de haver mosquitos no deserto. Não havia. Porquê que há mosquitos no deserto? Porquê? A quantidade de malária que vai para aqui, credo. Ora. Vamos ver se conseguimos tratar deste gajinho muito rápido. Para podermos tentar achar o próximo. Olha para esta gente toda. Olha que rave party que vai para aqui. Isso. E isso não vai para nós. Isso. Agora é verdade. lions. Oh. E aqui? Eu posso sentir o meu sangue perto de perto. Eles escutaram alguma coisa além deste portão. Não se passa nada, só fizemos a porra da gruta toda. Em menos de... Quê? Meia hora? Nice. Portanto, achamos o segundo fragmento do sangue dele. Foi louco esperar o outro lado. Coogle preparou por muitos anos para alguém vir para ele. Talvez somos loucos. E ainda temos que seguir. Finalmente... O que é o segredo das pedaços de soul que foi dado ao Horadrum por Tyrael? Uma criatura impressionante, para ser certeza. Mas uma que eu tenho certeza que pode ser duplicado. Não, não apenas duplicado. Desenvolvido. Minha alma de alma será construída para ter a alma de muitos demônios. Ou até os Anjos. Oh! Oh! Ok. Minhas arquivos estão no norte dos desolados. Onde vamos encontrar o meu corpo. o meu corpo. E a alma de alma e a cor nele. Ok. Oh! Chest! 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 Ok. Para o norte dizes. Se eu conseguir passar esta malária toda aqui. Talvez cheguemos lá. Eu não te prometo nada. Se bem que eu sou muito bom nisto Demasiado bom O que é isto? Olá Isso não é possível É assim que isso funciona aí Isso não é possível Eu não sei Tu achas que consegues fugir Eu acho engraçado como tu achas que consegues fugir Bem, vamos tratar desta gente agora Ora, para norte Assumo que seja por aqui, não é? Ponte de defesa e tal Para ser topeia Então ela ativa lá isso Portanto eu Portanto, go to the terminus Ok Sure Podemos ir Also A nossa querida Enchantra Está bem equipada A pobre coitada andava sem calça É assim mesmo Estas são melhores Estas ficam para mim Estas vão Obrigada Você é bem-vindo Toma lá Um anelzinho Ou que já esteja Sim, a gift Toma lá mais um Não pode usar escuro Ok Está bem Acho que já estás mais que bem equipada Se morres a culpa não é minha Diz Ok O que é que tu andavas a experienciar em? A black soul stone Was a Complicated Creation Hmm I sacrificed Much to make it Até o teu corpo Por que é que tu te rires A dizer uma coisa dessas Ah e tal Eu sacrifiquei imenso Por estas experiências Ha 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 What? Sunny Porquê? Não sei Falta-te um parafuso De certeza Zoltan De certeza É que te falta um parafuso Só pode Só pode Só pode Oh olha a Leia O que é o emperador? O que é que tu está fazendo aqui? Boa pergunta O que? O que? Realmente Tudo bem e bom Mas primeiro Eu vou ser feito Home Estamos prontos Para fazer a nossa parte Só que tu lembra O que é que tu Claro Claro Tudo bem por mim Eu não posso realmente responder a tua pergunta Ah Ah Olha lá Olha lá Olha lá O vosso O vosso O vosso Guardiãs Eu acho que eles são quase... Beyond these portals Lie two relics That were once Powered by my blood Take the miles You recovered And use them To activate the relics Ok I will stay here And prepare the ritual Be careful The unknown that Ok Stormwalls Shadowlock Ok Diz Angels are no better than demons Did you know that they once voted on whether or not to eliminate all of mankind? Oh Eles fazem Tyrael Yes Whatever else he may be He is the aspect of justice And there is no justice in murder Pois Pois Isso é Assim fica complicado Não é? Assim fica complicado O que é que vocês são? Ah Eu bem sabia que vocês eram inimigos Não é? Não gostaram Ora Vamos ver então Os meus JL se tratam de vocês Não tem problema Eu confio Nos meus JLs Com a minha vida Ora Mais experiência Muito obrigado Muito obrigado Um perfeito presente Para um character perfeito Pum 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 Humm Let's go Humm 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 Não 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 me parece Uh Piece of Gaby Humm Humm Um 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 Já aqui Obrigado Obrigado Deixem o perfeito apoiar Ok Posso equipar Um Is cast on nearby enemies When you open a chest Ok Parece legítimo Um That was weird Humm Ok Ok O que é que temos por aqui? Andale aí Vocês só estão a andar inimigos normais Vamo lá 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 Nada de mais Nada de mais De vez em quando fazem um lag um bocado esquisito Talvez pode ser só a impressão minha Mas eu acho que eles fazem um lag esquisito de vez em quando E isso permite-me dar mais dano Porque não é muito justo para o lado deles Mas e daí eu estou a tentar matá-los Portanto não interessa muito se é justo ou não Ora Isso não é possível Pum 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 Ok Vamos acabar com isto Portanto Chega 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 Ok Póximo Ahm Aranhas Tinha-me que ser aranhas É sempre aranhas Vocês importam-se sair da minha frente Vocês importam-se sair da minha frente Obrigado Vamo lá Vamos passar do meia balana daí Bora 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 Tá quase Uh, chest Esses espalhos são trechores Eles nos mantêm Mas também mantêm os bairros de Kul Dentro Hum Hum Ok Vai lá apanhar esse ouro O nosso filho é tão É tão prestável Tudo o que ele faz é apanhar ouro Faz-me passar de nível Anda daí Faz-me passar de nível Let's go Let's go Freezing grasp Espera lá, o que é isso? O que é isso? Hum Hum Ok Ok Uh, ok Temos Ah, o que é que é isso? Uh O que é isso? É Não, eu não vou ficar aqui Estou bem com este. Estou bem com este. Agora neste quero ocupar o seu. Estou bem com este. Estou bem com este. Agora toda a gente é de gelo. Vamos lá. Isso precisa chegar. Vamos dar um pouco de calma a todos. Vamos. Vamos arrepiar toda a gente com o nosso gelo. O meu bag está full. O teu bag está full. O teu bag está full. É problemático. Certo. O meu bag está full. Mas meus herólicos irmãos não podiam acessar o verdadeiro destino. O meu bag está full. 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 Não distilto. O meu bag está full. 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 Esticular bastante. Está a dizer coisas como por exemplo. Vamos voltar para o próximo episódio. Para fazer tudo o que não fizemos neste. E pronto. É isto. Sou muito bonito. Eu sou o Raven Von Vladimir. Até a próxima. Adeus. É. É.